Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de tag no canal. Bom, hoje eu trago pra vocês uma tag chamada Dia de Semana em Livros. Eu não sei exatamente quem criou, mas eu vou deixar o link do vídeo que eu vi essa tag aqui embaixo, pra vocês darem uma olhadinha. Provavelmente lá tem os créditos, eu não me lembro agora. E então a tag resume-se basicamente em conciliar um livro a um dia da semana, ok? Então vamos lá para as minhas escolhas. Primeiro livro, Domingo. Um livro que você não quer que termine ou não quis que terminasse. E o livro que eu não quero que termine, na verdade eu não quis que terminasse assim que eu dormi de ler, enfim, é o livro Todo Dia, do David Levitan. Ele teve uma continuação narrada por outro ponto de vista agora recentemente, mas eu não queria que esse livro acabasse, porque eu acho muito interessante essa história que ele criou aqui, do personagem principal que não tem uma forma física, viver cada dia em corpo de uma pessoa, e eu queria que ele continuasse escrevendo pra sempre vidas de várias pessoas, que ele entrasse no corpo e vivesse a vida delas. Então eu queria sim conhecer mais pessoas, que ele entrasse, mais pessoas pra que ele vivesse o dia mesmo, que eu queria acompanhar mais disso. Então esse é o livro que eu não gostaria que terminasse. Segundo quesito é Segunda-feira, um livro que você tem preguiça de começar. E um livro que eu tenho preguiça de começar, você já vai me entender porque, acho que vocês vão até concordar comigo, eu tenho muita vontade de ler o livro, eu comprei, porque eu falei, eu vou comprar e vou ler e acabou, e assim... E é o livro Sob a Redoma, do Stephen King, ele tem basicamente mil páginas. Eu tenho muita vontade de começar, mas eu confesso que eu tenho uma preguicinha, porque, né, gente, mil páginas. Quantos livros a gente consegue ler pra constar mil páginas, né, de histórias diferentes? Mas assim, eu vou dar uma chance a qualquer hora, mas que dá uma preguicinha, dá, né? Terça-feira vai falar de um livro que eu li por obrigação ou empurrei com a barriga. E esse livro é nada mais, nada menos do que 1984, do George Orwell. Não que seja ruim, não é um livro ruim, mas eu empurrei com a barriga, eu precisava ler ele para uma apresentação da faculdade. E assim, ele é muito político, então eu não gosto muito disso, porque eu vejo livros mais como distração, não como obrigação. Então quando a gente pega um livro pra ler por obrigação, a gente já tem aquela, meu Deus, meu Deus, eu tenho que ler, eu tenho que ler, sabe? Então assim, eu li meio que empurrando com a barriga, porque eu precisava terminar logo, eu precisava terminar logo, mas assim, ele é muito bom, a ideia central dele é ótima. A questão política que trata aqui, às vezes, é um pouco cansativa, monótona, mas é bem legal e assim, não é ruim mais eu li na obrigação. Quarta-feira é um livro que eu deixei pela metade ou estou lendo no momento, eu não deixei pela metade nem, nunca deixaria esse livro pela metade. Mas eu estou lendo ele no momento, ele falta 100 páginas pra terminar. Passei do meio já. E é o livro The Kiss of Deception, da Mary Pearson. Eu estou adorando esse livro, eu não deixaria ele pela metade, mas é o que eu estou lendo no momento e indico pra todos vocês desde já. Aí pra quinta-feira é um livro de quinta, ou seja, um livro que eu não indicaria pra ninguém ler. E pra esse eu escolhi nada mais, ainda menos do que 50 tons de cinza da E.L. James, porque pra mim ele foi um livro de quinta, com uma narrativa de quinta. Desculpem quem gosta, eu não tive muita conexão com esse livro. Então eu acabei que eu não gostei e não indicaria pra ninguém, porque tá começando a ler aí, eu não indicaria pra ninguém no geral. Mas assim, opiniões respeitadas e quem gosta, super respeito, mas não me encantou. Sexta-feira é um livro que eu quero que chegue logo, ou lançamento ou compra. Eu fiz uma compra pela Amazon, que está atrasada por sinal. E dei nela, dentre os outros livros que tem lá, tem o livro O Último Adeus, da editora Darkside. Eu não vou me lembrar o nome da altura agora, mas enfim. É um livro que eu estou com muita vontade de ler, porque teve uma repercussão bem bacana no YouTube. E a galera, tudo ficou bem sentimental depois de ler e tudo mais, então eu estou bem interessada pra ler. E é o lançamento aí, lançamento e compra, que eu estou aguardando ansiosamente. E sábado é o livro que logo que eu terminei, eu gostaria de começar a ler novamente. E é um livro muito gostosinho, que eu, ai, senti muitas emoções, assim, fofinhas, enquanto eu li o livro. E assim, eu leria livros desse tipo pra sempre. Esse é um livro que se eu relesse livros, eu releria, com certeza. E é o livro Aila e o Final Feliz, da Stephanie Perkins. Quem leu sabe do que eu tô falando, ele é muito amorzinho, muito fofinho. E assim, é muito gostoso de ler, então logo que eu terminei, eu falei, ah, que coisa mais gostosa, eu quero ler de novo. Bom, gente, então esses foram os livros da minha tag, Dias da Semana em Livros. Um acabou de cair aqui, se eu pegar vai cair todos os outros, então eu vou só mostrar esses mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. E se você gostou do vídeo, curte no joinha aí pra me dar uma ajudinha. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal aqui no cantinho para receber as minhas próximas atualizações. Nos vemos em breve, beijinho, tchau, tchau.